Olá, pessoal, tudo bem? Começando mais um Agora, o Boletim Diário com informações sobre o Mundo Minutos, aqui nas redes sociais da RedeTV. A Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje a terceira parcela do Auxílio Brasil. Os primeiros a receber serão os beneficiários com final de número de inscrição social 1. O pagamento dessa rodada termina no dia 31 de janeiro. A partir deste mês, 3 milhões de novas famílias começaram a receber o auxílio, totalizando mais de 17 milhões de beneficiários. Para saber em que dia o valor ficará disponível para saque ou crédito em conta bancária, a família deve observar o último dígito no número de identificação, pois para cada final do NIS há uma data correspondente por mês. O valor do auxílio é de R$ 400. Rio de Janeiro terminou o primeiro dia de vacinação infantil contra a Covid com mais de 18 mil crianças imunizadas. A Secretaria Municipal de Saúde planeja imunizar mais de 500 mil crianças de 5 a 11 anos até o dia 9 de fevereiro. Segundo informações do Ministério da Saúde, uma nova remessa com mais de 93 mil doses pediátricas da Pfizer deve chegar em breve no estado, o que vai permitir que a campanha, olha, acelere. A vacinação infantil na cidade do Rio começou num momento em que as internações pela doença não param de subir, gente. Atualmente são mais de 600 internados nos hospitais públicos da capital e desse total, 21% estão com esquema vacinal incompleto. Puxa a orelha, hein? E ainda falando sobre vacina, a Justiça de São Paulo condenou a veterinária Jussara Sôner a pagar R$ 50 mil de indenização ao poder público por ter burlado o sistema de vacinação de Guarulhos na Grande São Paulo e tomado três doses de vacinas contra a Covid. A Jussara completou o esquema vacinal com a segunda dose da Coronavac em março do ano passado e no dia 30 de junho tomou a dose única da Janssen. Vale lembrar que a dose de reforço começou a ser recomendada apenas em setembro de 2021, meses depois da ação da mulher. Além de publicar o comprovante de vacinação nas redes sociais, a Jussara chegou a narrar como fez para tomar as três doses da vacina em Guarulhos. Na sentença, o juiz Rafael Tocantins avaliou que a decisão da veterinária de tomar uma terceira dose da vacina foi sem pensar no coletivo e a indenização por danos morais serve de exemplo e de fio condutor para desestimular a prática de burlar as regras da sociedade, ainda mais em um momento tão delicado como o da pandemia. Notícia internacional, um terremoto de magnitude 5.3 atingiu o oeste do Afeganistão, deixando ao menos 26 mortes e diversos feridos. A maioria das vítimas morreram com os desmoronamentos das casas onde moravam, na cidade de Quades. E segundo um porta-voz do governo, cinco mulheres e quatro crianças estão entre as 26 pessoas mortas no sismo. No Afeganistão, pessoal, qualquer abalo pode causar danos muito significativos, já que os edifícios geralmente estão em más condições devido à crise que o país enfrenta há anos. Ficamos por aqui, acompanhe o Boletim Agora, ao longo do dia, com atualizações. Meu forte abraço para você e até mais.